Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, lembram aí o último vídeo que eu postei, né, falando com vocês sobre aquele cabelo grátis, gente, daquele grupo K-pop que chegou aí, não é? Eu falei com vocês o vazamento que teve, que o desenvolvedor e tal já tinha confirmado que esse item ia ser de graça, mas a gente ainda não tinha uma data específica pra quando esse item ia sair. Mas pra minha surpresa, ele saiu até antes, eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, se bem que o vazamento já tinha saído há um tempinho, né, então realmente só faltava mais um tempo. Mas enfim, gente, eu vou ensinar vocês aqui a pegar esse cabelo hoje, gente, maravilhoso. Não é assim, o modo de pegar não é difícil, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá bom? Bom, gente, o mapa que a gente vai é esse aqui que o Roblox traduziu e colocou quadrado duas vezes, né, mas vocês sabem que é o Twice Square aqui, ele só traduziu, eu vou deixar o link e o nome aí nos comentários, no comentário fixado, pra ter certeza de que você vai entrar no mapa direitinho, tá bom? Chegando aqui no mapa, vocês estão vendo ali no cantinho que apareceu uma notificação dizendo que um novo colecionável spawnou aqui no mapa, gente, e ali embaixo, naquele detector ali, vocês viram que ficou com um pontinho de exclamação amarelo. Quando ele fica com um ponto de exclamação amarelo, significa que a gente pode usar, tanto que vocês estão vendo aí a notificação ali do lado que mostrou que eu não consigo usar ele se não tiver um colecionável aqui no mapa. Bom, o que eu vou explicar pra vocês aqui? Pra gente pegar esse cabelo, a gente vai precisar coletar esse colecionável que vai aparecer e aquilo ali embaixo é o nosso detector, ou seja, quando o colecionável aparecer, a gente vai usar esse detector pra poder saber onde ele tá. E, gente, olha só, é compartilhado, tá bom? Então vai ser bem difícil se você entrar em um servidor público aí muito cheio. Então tenta aí um servidor público vazio ou tenta achar um servidor privado, tá bom? Porque o servidor privado desse mapa aqui é bem caro. Aqui eu tô mostrando pra vocês uma hora que eu tava fazendo, gente, e eu não sabia que o colecionável era um ursinho, então vocês viram ali no cantinho, né, que o ursinho tava ali e a menina apareceu aqui rapidinho e pegou. E aí, gente, teve várias tentativas que eu tentei pra poder pegar esse ursinho e realmente é muito difícil, você tem que ser o primeiro aqui pra poder pegar, senão você não vai conseguir, gente, você vai mofar nesse mapa aqui, porque como é compartilhado, a primeira pessoa que pega já era. Então essa notificação aqui, ela vai aparecendo de um em um minuto, se eu não me engano, gente, é praticamente de um em um minuto, então você, de um em um minuto tem a chance de conseguir achar um desses bichinhos, eles aparecem em lugares aleatórios do mapa, mas eu acho que eles também voltam nos lugares que eles já apareceram antes, porque eu já vi um bichinho aparecer mais de uma vez no mesmo lugar. Mas não tem como saber em que lugar ele vai aparecer, então vocês vão ter que ficar usando o detector mesmo. E aí vocês vão perceber que quando você estiver mais perto do item, é tipo quente ou frio, gente. Quando estiver quente, ele vai ficar pitando muito e vai ficar um vermelho bem forte e vocês vão ouvir o beepzinho. No meu caso, eu deixei o vídeo sem som, porque acho que tinha a música do grupo K-pop e eu não queria levar direitos autorais de nada aqui, não é, meus amores? Então, aí vocês vão ficar ouvindo o beepzinho. Quando ele estiver bem rápido, significa que você está mais perto do item ainda. E aí, quando vocês conseguirem achar que o de vocês, vocês vão ter que coletar em primeira pessoa, gente. Por quê? Porque em terceira pessoa eu não consegui coletar. Várias vezes eu tentei coletar em terceira pessoa e perdi aqui. Então, vocês estão vendo ali que eu consegui coletar em primeira pessoa, apareceu ali o emblema e já está no nosso inventário, gente. Então, assim, não é difícil pegar. O problema mesmo é que tem muita gente competindo. Então, vai ser um pouco difícil só nessa relação de você tentar pegar o item mesmo. Porque, basicamente, você só precisa achar o colecionável e coletar ele aqui. Então, se você achar um mapa privado aí de alguém, gente, é muito melhor pra você estar conseguindo pegar, porque vai ter menos gente, não é? E esse é o cabelo que a gente pegou. Eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo, mas caso você não tenha visto, gente, é assim que ele fica. Ele é realmente muito, muito bonitinho. Como eu já tinha falado pra vocês, eu não gostei muito da parte de trás dele. Me incomodou um pouco. Mas eu acho que se você usar um combo com outro cabelo, deve ficar também muito, muito bonito. Mas, enfim, meus amores, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E até o próximo vídeo!